Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil e hoje eu tô aqui pra falar sobre onde comprar roupas muito baratas em Orlando. Existem lugares, gente, bem mais barato que os famosos outlets que todo mundo sonha conhecer e a gente vai dar as dicas bem rapidinho aqui pra você saber onde comprar roupas de marca pelo melhor preço aqui em Orlando. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, todo mundo que vem para Orlando quer fazer compras, é um lugar muito bom mesmo. Orlando e Miami são os lugares mais baratos dos Estados Unidos. A taxa ou imposto de compras aqui no estado da Flórida é o menor de quase praticamente todos os outros estados. Então é um lugar bacana e que tem muita opção de outlet, shopping. Eu acabei de fazer um vídeo, gente, bem completo que é o compras em Orlando. Lá eu falo dos principais outlets que tem três legais aqui em Orlando, dos shoppings que tem dois muito bons. Mas o que eu queria dizer nesse vídeo é o seguinte, tem um lugar que pouca gente conhece. A gente quando veio para Orlando as primeiras vezes também não conhecia e que tem roupas muito mais baratas que no próprio outlet. O outlet é legal? É, você tem que ir lá. É onde tem a maior variedade, promoções, lojas. Mas existem lojas que vendem de tudo das marcas famosas por preços muito mais baratos. Essas são, gente, as lojas de departamento. Elas são muito famosas aqui nos Estados Unidos. Em alguns lugares do mundo não tem, a gente não tinha tanto conhecimento disso quando veio a primeira vez há muitos anos atrás. E o que acontece? São lojas, são redes grandes, tá? Se você pesquisar, você vai ver que tem várias perto de onde você vai estar localizado, principalmente as regiões mais turísticas. São lojas que compram o volume gigantesco de roupas, acessórios, itens de marcas conhecidas como Nike, Tommy, Calvin Klein, Gas, Diesel, Forever 21. Todas essas marcas, eles compram um volume gigante de lotes que não foram vendidos. Que lotes que ficaram parados, coleções antepassadas. E eles compram por 20%, 30% do valor e vendem por 50% do valor. Mais ou menos, tá? Só pra vocês entenderem. Então você vai achar roupas de marcas famosas, dessas marcas boas, é tudo original, tá, gente? Por um preço muito mais baixo. É realmente o lugar mais barato de todos pra você comprar roupas de marca e acessórios. Elas são grandonas, elas vendem bolsa, relógio, óculos, perfume, tem perfume muito barato, brinquedo, coisa de casa. Você vai ver que elas são muito grandes. As principais, gente, são a Ross, a Marshalls, a TJ Maxx e a Burlington. Elas são todas bem parecidas. Você pesquisando pelo Google, vê qual tá mais próximo do seu hotel, de onde você tá hospedado. Você vai ver que às vezes elas ficam juntas. Tem uma do lado da outra, se eu não me engano, a Marshalls e a TJ Maxx são da mesma rede. Aí às vezes elas ficam meio que localizadas, grudadas umas nas outras. Então é muito tranquilo, são lugares bons. Quais são os pontos negativos das lojas de departamento? Que sempre tem que pesar, né? A balança pra ser tão barato tem que ter algo. O que acontece? As lojas são mais bagunçadas. Você vai ver que ficam araras gigantes com todas as roupas e é por tamanho. Então você vai na sua calça tamanho 40, você vai ficar olhando lá e garimpando. Porque tá tudo misturado de todas as marcas, cores. Você que fica caçando, não tem muita organização. É mais uma forma de você procurar, você vai ver que é meio bagunçado. Mas você consegue roupas mais baratas sim do que nos outros lugares. Uma dica legal, gente, é que lá é o lugar mais barato de todos mesmo pra comprar mala. O que acontece? Muita gente vem pro Orlando com uma mala, traz suas roupas e volta com duas malas por causa das compras. Lá é o melhor lugar pra comprar, gente. Não deixem de ver porque você consegue, às vezes, mala da Samsonite, que é uma marca muito boa, bem mais barato. Marcas bem mais baratas que a Samsonite por metade do preço. Então é o lugar. Sempre que a gente precisar comprar mala pra alguém, algum conhecido nosso, a gente sempre vai direto em qualquer uma dessas, tá, gente? A TJ Maxx geralmente tem malas mais legais, mas todas as outras tem também. E a gente sempre consegue malas boas e baratas. E outra dica importante, tanto nos outlets como nos shoppings, lojas, em qualquer um, gente, é a questão do carro, tá? Se você for no outlet, não deixe a compra no carro. Quando você vai... O que a gente fazia antigamente, né? Você tá lá três horas de shopping, você já tá cheio de sacola. A gente colocava as coisas no carro e continuava, fechava, né, no porta-mala e continuava fazendo compra. Todo mundo fazia isso. Mas começou a ter, infelizmente, alguns casos de furtos, tá? De furtos no carro. Começou a ficar avisado. Então a pessoa, quando voltava, o carro tava aberto e tinham levado tudo. É muito raro, tá, ter furto, crime aqui em Orlando. Mas esse tipo tava acontecendo. Tem muita polícia agora. Eles reforçaram muito. Mas fica uma dica. Anda sempre com as suas compras. Você com as suas compras, ninguém nunca vai te assaltar nada, tá? Nem longe disso. Mas não deixe nada no carro. A gente teve um caso de um amigo, ele veio pra cá, foi notebook, máquina fotográfica, ele perdeu tudo. Então não deixe nada no carro, nada mesmo. Uma dica que a gente dá bacana e que muita gente tá fazendo, se você vai com a intenção de comprar bastante coisa, ou vai com uma mochila, você vai pondo tudo dentro, ou com a própria mala de rodinha que você usou pra vir viajar. Você vai colocando tudo lá com segurança, você fecha, tá sempre com você e não te atrapalha, você não tem que carregar. É muito bom. Se você quer fazer bastante compra, leva a mala, fica com você até o final, que não vai ter erro nenhum. Ah, gente, aproveitando, qualquer dúvida aí que vocês tiverem de viagem, manda que a gente tá tentando ajudar todo mundo de verdade. Até mais fácil, me adiciona lá no Insta, no arroba Pai Lorenzi, manda um direct que eu tô ajudando mesmo. Demora uns dias, às vezes, por causa do alto volume, mas eu tô ajudando de verdade. E aproveita pra seguir a gente lá no Insta e no nosso novo canal também, o Família Lorenzi, aqui no YouTube, que a gente criou, a gente tá mostrando a vida aqui nos Estados Unidos, os parques, a gente tá direto na Disney, na Universal, nos outlets, comida, restaurante, praias aqui perto. A gente mostra tudo lá, tá muito legal. Depois se inscreve, dá aquela força, que vocês vão gostar e vocês vão entender um pouquinho melhor como funciona Orlando no geral. E falando do carro, muita gente pergunta, e como eu vou pra esses lugares, Gabriel? Eu preciso de carro, tenho que pegar Uber. A principal forma de se locomover em Orlando e Miami também é o carro, porque os parques são meio afastados. Por mais que no mapa apareça perto, é tudo rodovia. É muito difícil você andar, não tem praticamente transporte público. O Uber, às vezes, demora muito, porque todo mundo pede no mesmo horário. Então, a principal forma de se locomover aqui é o carro, tá? É bem tranquilo, é só com a sua carteira de habilitação brasileira. Principalmente pra fazer compras, porque você vai nos lugares longe, você vai botar com o porta-malas cheio de compras. Então, ajuda bastante pra você se locomover pela cidade. Eu vou deixar aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, um comparador de preços não faz a reserva direto no site das locadoras. Use esse comparador, que ele compara em todas as locadoras, tá, gente? Do aeroporto aqui de Orlando, você já escolhe a mais barata. Os preços aqui são mais baratos do que nas próprias locadoras, porque é o maior comparador do mundo. Eles têm uma negociação muito forte e você vai conseguir um preço bem melhor. Então, antes, compara bem em todos os lugares aí que você vê, mas usa o comparador que você vai ver que é uma forma muito bacana de você economizar e contratar o carro aí nas melhores locadoras do mercado. E uma outra dica de lugar que tem roupa muito barata e não de marca é o Walmart e o Target, que são supermercados gigantescos. Eles vendem roupas que não são de marca. Tem as de marca lá, tem da Disney, da Gap, mas tem roupas que não são de marcas famosas e que às vezes vêm num saquinho cinco por seis dólares, roupinha de criança, gente. A gente compra da Carter, tem uns conjuntinhos, às vezes, em promoção na Target, no Walmart, de cinco macacões ou cinco roupinhas por oito, nove dólares. Então, é um outro lugar que você consegue roupas baratas não de marca, tá? As de marca foca na loja de departamento. Essas outras você consegue no Walmart, Target, nesses lugares tem bastante opção. E essas são as lojas focadas. Depois a gente assiste o vídeo de compras em Orlando, a gente fez antes desse, a gente atualizou, os outlets são muito legais, os shoppings, confere também, porque é um mix. Todos esses lugares vão te atender aí em algum produto, alguma coisa que você procura, tem os eletrônicos. Então, tem muita dica de compra aí pra gente aprender e aproveitar bem a viagem a Orlando. E, gente, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar todos os links pra você organizar sua viagem gastando muito menos e economizando em tudo, tá? Depois dá uma olhadinha, é um guia pra você planejar tudo. Tem o lugar que vende os ingressos dos parques, muito mais barato, é muito mais barato mesmo, a gente tem um cupom de desconto com eles. Dá uma olhadinha que vocês vão gostar. Tem o chip que a gente usa quando viaja pro exterior pra usar a internet e o celular, que é importante, ainda mais pra fazer as compras, mapinha, os lugares. O comparador de seguro viagem, que é igual o de carro, que compara e acha os melhores preços. O lugar que a gente usa pra fazer cambo, comprar os dólares e também o hotel. Todos os hotéis que a gente já se hospedou. Deixei todos os links, tá tudo organizadinho. Depois senta no computador, vai planejando, vai vendo sua viagem. Qualquer dúvida, vocês podem falar. Mas com esses links você vai conseguir organizar tudo da melhor forma possível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de assistir o vídeo de como viajar barato a Orlando. É um vídeo completo que a gente montou, gente, que ensina passo a passo pra você organizar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. Então, eu vou deixar ele aqui em cima no destaque. Ele tá muito bom. Embaixo a playlist com todos os outros vídeos de Orlando pra você assistir. E é isso, galerinha. Muito obrigado. Uma boa viagem. Uma boa viagem.